É uma ideia maravilhosa, sim, porque é necessário. Eles são deficientes e ficar esperando não é justo. Há a venda da inclusão da pessoa com deficiência e dos idosos, né? Que tudo aconteça bom, os PCD, os deficientes, auditivo, físico, todo mundo em geral. Ela está achando muito bom ela poder chegar lá e ter acesso nas comidas, no sentado, ela ficar à vontade junto com os amigos dela ou mesmo com a família. Vai ser muito bom, vai ser muito bem-vindo para essas pessoas que precisam muito. Ótimo, principalmente porque quando a gente sai lá no shopping, toda vez que eu subo lá não tem preferência para ele, entendeu? Para a cadeia, para ele sentar, quando a gente vai sentar na mesa com a família, nunca tem.